Vamos ver tudo isso, e o que vocês podem fazer a respeito, por favor? Já fizemos todas, algumas ações possíveis, já enviamos o ofício logo no início, quando começou essa conversa, até então nós não tínhamos sido comunicado, chegou o ofício, o Corinthians prontamente enviou a sua resposta, que era também contra isso, a gente tem falado também com o pessoal lá também do Vasco também, que ninguém está satisfeito, ninguém entendeu também essa situação, e a gente era totalmente contra isso. Existe um planejamento, nós tivemos uma reunião na CBF, foi tratado de tudo isso, e agora essa mudança que a gente fica preocupado com o campeonato, preocupado com a forma que está sendo tratado, sendo que os dois clubes, no caso envolvidos nessa questão da Copa do Brasil, literalmente, o Vasco e o Corinthians, não concordaram com essa decisão. Ô Fabinho, você já esteve no Flamengo, sabe da força do time na CBF, vamos fazer para o Corinthians também ter essa força na própria CBF? É só o Corinthians, é só o Corinthians, nesse caso, como eu falei, o Vasco também está envolvido, uma grande instituição também, está todo mundo indignado, a gente tem cobrado, a gente está conversando, a gente tem se aproximado da CBF, em alguns momentos específicos, o presidente tem ido até lá, eu já fui em algumas reuniões, a gente tem, só que essa decisão agora foi uma decisão que a gente não concorda, não aceita, e a gente vai até o final, em relação a isso, de novo, não é só o Corinthians, o Vasco também foi muito prejudicado quanto a isso, o Pedrinho eu conversei com ele, com o pessoal de lá também, já deu, já fizeram o pronunciamento, vamos agora, na semana, entender melhor o que está acontecendo, a gente tem um jogo importantíssimo, né, na Copa do Brasil, chato demais, né, o Campeonato Brasileiro, a gente está toda rodada falando sobre isso, era para a gente estar falando de um jogo extremamente importante para as duas equipes, mas a gente fica preocupado até com esse jogo de volta, o que é que pode acontecer? Parte de trabalho, parte técnica, a gente está satisfeito com o que o Ramon tem desenvolvido, a equipe tem crescido sim, é verdade que hoje foi um jogo atípico, o que também acontece, mas não vamos continuar lutando, a gente reafirma o compromisso com a instituição, com o nosso torcedor, nós vamos lutar até o final para deixar o Corinthians no lugar que ele merece, mas nós não queremos ser prejudicados, não queremos que ninguém nos ajude, mas nós não podemos e não iremos aceitar que a equipe seja prejudicada em alguns momentos. Agora, Fabinho, na prática... Efeitos efetivos, o Corinthians emitiu o ofício, o Corinthians soltou o noto de repúdio, hoje teve o vídeo do presidente, o que mais pode ser feito? O Corinthians acredita em uma possibilidade de reversão da decisão da CIMEC? Não vou falar sobre isso assim, de reversão, mas a gente vai trabalhar, tem o jurídico, tem toda uma parte que está entendendo melhor, se podemos dar um outro tipo de posicionamento. O que nos cabe foi feito, ofícios, conversas, ligações, para o presidente, para o Júlio Avelar, para aquilo que está ao nosso alcance. A CBF tomou a decisão, os clubes não concordaram com a decisão da CBF, a gente lamenta muito tudo isso, e qualquer outra ação, qualquer outro pronunciamento mais forte, a gente vai esperar na semana para ver o que é possível fazer, mas está aqui a nossa indignação, acho que não só nossa, eu recebi vários telefonemas de vários diretores executivos, de vários clubes, vários clubes não concordando com isso, é bom que se fale sobre isso. A gente está aqui para tratar o nosso futebol da melhor maneira possível, a gente tem, tínhamos uma rodada de campeonato brasileiro, que nós estávamos nos preparando para enfrentar o Atlético-Corona S, o Vasco se preparando para enfrentar a outra equipe, e de um dia para a noite você muda isso, e aí você passa um jogo da Copa do Brasil, para um jogo que era de brasileiro, de brasileiro passando a Copa do Brasil. A gente é do futebol, eu sou oriundo do futebol, mas cara, a gente confessa que cada vez mais a gente fica espantado com o que acontece. Vamos trabalhar, de novo a parte técnica, a parte tática da equipe tem melhorado. Qual? Qual? Qual?